E hoje, dia 17 de agosto de 2024, infelizmente perdemos o maior comunicador da televisão brasileira. Não se fala em outra coisa na internet ou mesmo nas televisões, se não do falecimento de Silvio Santos. Pra mim, o maior comunicador de todos. E eu acho muito difícil, mas mesmo muito difícil, aparecer alguém melhor do que ele, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, né? No passado, tivemos aí o Faustão, que ainda está vivo, nesse momento está se recuperando também, mas tivemos o Faustão, tivemos aí o Gugu, temos o Celso Portiori e temos apresentadores também do sexo feminino, como por exemplo, a Eliana, a Xuxa e tantas outras apresentadoras. Hebe Camargo, que já não está com a gente. Enfim, muita gente boa que sim vai nos deixando, né gente? Tem aí o Raul Gil também, que ainda está com a gente. Muita gente boa que infelizmente vai nos deixando, a minha geração, eu que tenho 48 anos, por exemplo, já perdi, podemos dizer assim, né? A Hebe, agora perdemos o Silvio, perdemos o Ayrton Senna, que foi um desportista, perdemos, por exemplo, o Jô Soares, o Chico Anísio, entre tantos outros, o Pelé também, outro desportista, né? Entre tantos outros ícones da nossa TV ou do nosso esporte brasileiro, né? Realmente, talvez Silvio Santos seja aquele que será a maior perda de todos, pelo menos no que se refere à televisão, tá gente? Eu acho difícil alguém superar a perda que será a perda do Silvio Santos, tá? Bom, que o Silvio Santos esteja em paz e eu só quero que ele saiba que aqui um fã seu, viu Silvio? Cresci assistindo muito seus programas aos domingos. Que descanse em paz. E o Bahia venceu o Grêmio jogando fora de casa 2x0 com dois gols de Tassiano. É, fez valer a lei do ex. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Com dois de Tassiano, Bahia vence, entra no G6 e acaba com série invicta do Grêmio. Meia faz valer a lei do ex e garante o resultado no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Bahia controlou o jogo e venceu o Grêmio por 2x0 na tarde deste sábado no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Tassiano anotou os dois gols da partida e carimbou a lei do ex contra um adversário com reservas. O tricolor de aço voltou ao G6 com o resultado, enquanto o clube gaúcho via encerrar a invencibilidade de oito partidas na temporada. Vocês notaram, gente, que sempre que um time do Nordeste vence algum time do eixo Rio-São Paulo de Minas ou do Sul do Brasil, sempre eles têm que, por mais que seja verdade, mas eles têm que destacar que o time adversário, no caso o Grêmio, estava jogando com reservas. Quando é o contrário, não. Se o Bahia jogasse todo o time com reservas... Digamos que o Bahia vai jogar a final da Libertadores, por exemplo. E aí o jogo de hoje contra o Grêmio jogou só com reservas. Na maioria das vezes eles não diriam nada. Eles diriam que o Grêmio venceu o Bahia por 3, 4 a 0, com um show de fulano de tal Cicrano, com um grande esquema tático do Renato Gaúcho e tudo mais. Mas acho difícil eles citarem que o Bahia estaria jogando com reservas. O que pode ter sido verdade, tá? O Grêmio, por algum motivo, jogou com reservas. Parabéns, viu, Grêmio? O Bahia tem nada a ver com isso, tá? 2 a 0 e voltando aí para o G6 do Campeonato Brasileiro. Pelo menos no momento que este vídeo está sendo gravado. E a rodada 23 começou com o Grêmio 0, Bahia 2. E no momento que eu estava gravando este vídeo, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 1, tá? Hoje ainda teremos Red Bull, Bragantino e Fortaleza. E amanhã... E também teremos Fluminense e Corinthians. Amanhã teremos Palmeiras e São Paulo às 16 horas, horário de Brasília. Teremos também Atlético Goianiense Internacional, Criciúma e Vasco, Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense Juventude e, na segunda-feira, Vitória e Cruzeiro. E a tabela de classificação no momento que eu estou gravando este vídeo, do primeiro ao oitavo. O G4, Botafogo 43 pontos, Fortaleza 42, Flamengo 41 e Palmeiras 38. Lembrando que Botafogo e Palmeiras possuem 22 jogos, vai para o jogo de número 23. Fortaleza e Flamengo têm um jogo a menos e irão para o jogo de número 22, tá? O São Paulo, 38 pontos na quinta colocação com 22 jogos. Aí o Bahia, que já jogou nessa rodada e venceu, 38 pontos na sexta colocação com 23 jogos. E aí tem Cruzeiro com 36 pontos e Atlético Mineiro com 30. E o Bahia agora vai ter que torcer para a equipe do Vitória, tá? Que vai jogar segunda-feira contra o Cruzeiro no Barradão. Porque se o Cruzeiro vencer a equipe do Vitória, o Cruzeiro pula para 39 pontos. E aí o Cruzeiro, que tem jogo a menos, né? O Cruzeiro na segunda-feira vai fazer o seu jogo de número 22 e o Bahia já tem 23 jogos. Então, é de total interesse do torcedor do Bahia que o Vitória, pelo menos, arranque um empate com o Cruzeiro segunda-feira no Barradão, tá? Ou você é torcedor do Bahia, você pode até não admitir, ok? Você pode até não admitir publicamente e tal, mas que você vai torcer para o Vitória, vai. É uma questão de sobrevivência, gente. Desculpa, se o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, passar o Bahia, o Bahia cai na tabela com um jogo a mais. É uma questão de sobrevivência, tá? Então, sim, vamos torcer aí para que o Vitória vença ou, na pior das hipóteses, empate com a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro não ultrapasse a equipe do Bahia, tá? Bahia que, nesse momento, se encontra na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. E se o Vitória vencer o Cruzeiro, continuará na sexta. Se o Vitória empatar com o Cruzeiro, continuará na sexta. Lembrando que o Bahia está com 38 pontos e o Palmeiras, que ainda vai jogar, vai jogar amanhã, também está com 38. Ou seja, neste momento, o Bahia está com os mesmos pontos do quarto colocado. Então, o Bahia poderia estar no G4 nesse momento. Poderia, mas o Palmeiras está na frente. Deixa eu ver aqui. O Palmeiras tem 11 vitórias. O Bahia tem 11 vitórias, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. E no saldo de gols, o Palmeiras tem 11 gols a favor e o Bahia 8. Então, está aí o porquê o Palmeiras está na frente do Bahia nesse momento. Saldo de gols, tá? Até mesmo o São Paulo também tem um saldo de gols melhor que o Bahia. O São Paulo está com 9 gols e o Bahia com 8. Então, nesse momento, o Bahia está na sexta colocação porque tem um saldo de gols pior do que São Paulo, que está na quinta, e também o Palmeiras, que está na quarta colocação. Lembrando, São Paulo e Palmeiras ainda vão jogar e completar seu jogo de número 23. Mas o mais importante é que o Bahia está afastando aí a má fase, né? Já eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, venceu vitória no último fim de semana, venceu hoje o seu jogo contra a equipe do Grêmio. Então, já são três jogos que o Bahia não sabe o que é perder. E ainda mais, eliminando o Botafogo e avançando na Copa do Brasil. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau! Tchau!